E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos estar fazendo mais um vídeo diferente pra vocês, que a gente vai estar fazendo um arranjo no teto. Esse teto aqui, as pessoas chamam ele de gradeado ou estrelícia. A gente amarrou ele aqui no teto, eles costumam fazer hall de entrada, mesa do bolo, aí vocês escolhem. Ou qualquer outro teto que vocês queiram fazer no salão, a gente aqui faz dessa forma. A gente coloca a estrelícia ou gradeado, como muitos chamam, e a gente amarrou o floral, dá pra fazer ele na tela ou no floral. A gente vai fazer no floral, estilo vários arranjos em alguns pontos, por exemplo, a gente colocou um aqui no canto, um no meio, um na frente. E a gente amarrou uma tábua aqui com um pouco, que a gente vai colocar umas caindo no fundo, pra ficar bem legal. Umas bocas de leão, uns detalhes, você vai estar vendo no vídeo aí, só você estar acompanhando. É, lembrando que é só demonstração, né? Como pediu muito, o pessoal pediram muito pra gente estar fazendo ele, e a gente até hoje não teve oportunidade de estar fazendo no salão. Então hoje a gente armou aqui, mais ou menos provisório, só pra estar mostrando pra vocês como que é feito, como que a gente faz. Né, Greg? Isso. Deixa o joinha aí pra nós, se você gostar desse vídeo, deixa aí, se você não gostar também, deixa. Se você assiste nossos vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva aí abaixo. Pera aí, vamos esperar aí se inscrever. Espera um minutinho. Aí clica nessa bolinha vermelha. Se inscreveu? Lembrando que esse vídeo é mais um vídeo patrocinado pela Floricultura Cidade Jardim, vai estar aparecendo aí pra você. Telefone, endereço, e-mail pra você estar encontrando a Floricultura. Também vai estar aí na descrição do vídeo. Ok? O material utilizado também vai estar aí na descrição. Se você quiser saber mais certinho, só ele tá aí na descrição e você vai estar encontrando. Olha, acho que a gente vai estar utilizando é folha de fixo. Olha, acho que a gente vai estar aí na descrição. Olha, acho que a gente vai estar aqui. Olha, acho que a gente vai estar aqui. Olha, acho que a gente vai estar aqui. E aí 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 é pouca flor, aí você tem que colocar ela mais curta, preencher mais os buracos. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.